Tem mais uma vítima atacada agora por bandidos violentos na Rua do Medo, Alô, Zona Oeste de São Paulo. Muito cuidado se você passar por essa rua. Olha só o que os marginais estão fazendo. Turculentos, rasteiros, aqueles caras covardes. Com toda a expressão da palavra, são covardes. De costas, olha como ele vai derrubar esse menino. Ele dá uma rasteira, o moleque bate a cabeça no chão e ele já começa a puxar a mochila. Aí o comparsa vem pra ajudar. Na sequência, veja o que vai acontecer aí. Põe no ar. O jovem caminha de um lado da rua. Ele não percebe a aproximação dos dois bandidos. Um deles cobre o rosto. Sabe que a rua é monitorada por câmeras de segurança. O comparsa, que usa um óculos escuro, está atrás. Ele toma distância, corre e chuta o adolescente, que cai no asfalto. Na sequência, o criminoso segura a vítima para roubar os pertences. O assaltante de branco retorna e fica por perto. Mesmo depois de ser agredido com socos, o jovem resiste. Veja, ele é arrastado pela rua e recebe mais golpes. Enquanto um dos bandidos arranca a mochila do adolescente, o outro pega o celular caído e foge. A vítima vai atrás e quase é atropelada por um motorista que tentou acertar o ladrão. A gravação é encerrada com o assaltante sendo perseguido. Nós do Balanço Geral viemos até a rua Jorge Huarte. Aqui é o Rio Pequeno, zona oeste da capital paulista. É um bairro que praticamente tem tudo. Escolas famosas? Tem. Hospitais famosos? Também tem. Tem também a USP, que é a maior universidade da América Latina. Era para ser uma região muito valorizada. Só que os roubos e furtos que estão acontecendo recentemente têm desvalorizado a região da zona oeste da capital paulista. Você percebe que aqui no local onde o assalto aconteceu, tem muitas ruas e também vielas para que essas pessoas então fujam de uma forma muito eficaz. A polícia diz que foi chamada para atender a ocorrência, mas até agora não há informações de presos. Os investigadores vão analisar as câmeras de segurança para tentar encontrar a dupla.